Pra no último vídeo eu nem sabia que eu tava gravando, eu gravei uma treta épica aqui, agora a gente precisa extrair essa porra, pelo amor de Deus, vamos rápido, mano vem fico pra trás aí vem, vamos sério, vamos sério Caralho, foi muito da hora isso, o tio Caralho, pensei que eu não tinha gravado mano esqueci de calcular a gravação, fiado que foda, vai te foder já, agora foi eu tô com uns itens em bolsa, aqui man, vamos aí nem sei o que eu tô, mas sei que eu tô com skin, velho skin eu faço questão de, ah é dinheiro mano Tá aparecendo um cara roxo pra mim lá. Ah, é um boss que tá lá, ó. Vem te pegar. Caraca, velho. Essa última foi muito boa. Eu peguei o switch de costa, mano. Ó, dá pra... Ih, tem... Ó, estão lá em cima, ó. Estão lá em cima, os caras. Estão lá em cima. Estão lá em cima do Extraction. E aí, vai lá buscar os caras. Vamo aí, são dois, mano. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vamo lá, são dois, mano. Dá mais um instante, mano. Sobe aqui já, sobe aqui já, mano. Tô subindo aqui, ó. Tô vendo, os dois estão com o pé na cova, velho. Tô escurando, fez a conta. Eu já tô lá, já. Já descarreguei em um aqui. Ele deitou, ele deitou, ele deitou, ele deitou. Matei um. Boa time. Caralho, time. Que coisa game, né, hein? Tô jogando demais, mano. Mesmo sem eu, tô nem aqui. Tô jogando demais. Alguém chama aí, alguém chama e já vamos se preparar que eles vão voltar. Fiz nada, não. Roubou o loot, né? Roubou o loot. O loot roubou bem aí no fax. Nem enxerrou ele. Tô tomando bem pra caralho. Tô de minhas costas aqui. Opa, os caras lá, os caras lá. Onde? No outro prédio lá e no outro prédio ali, ó. Ah, mas é NPC. Ah, lá naquele prédio dos NPC. É, NPC nível 8. Vamo lá, depois que a gente consegue pegar uns loot legais ali. Putz, sem munição, tio. Que merda. Caralho, NPC, olha o puta que pariu. Me me ou, mano. Mas me me deu, me fudendo lá do inferno. Quase NPC aqui, ó. Chegaram aqui. Caralho, não é o fax, eu sou mortão. Tô ao lado aí, meu fax. Nossa, eu morri também. Pronto, pega o loot de volta aí. Caralho, eu tô sem munição, velho. Tô com a minha secundária aqui nessa porra. Quem que é aqueles ali dois no fundo? É estéreo? É estéreo, eu acho. Ah, não. Aqui tem um cara que chama de soldier. O maluco roubou o bagulho do no fax aqui, ó. Não, agora já era, né? Não, agora já era, né? Mano, comprasse ele também. Eu escuto, tem muito, tem muita gente aqui, mano. Nossa. Ixi, mano, eu vou meter o pé. Vou ficar esperando, não. Ei, você, você idiota, nós podemos ouvir você. Ih, aí, ó. Rogue, rogue, rogue. Começando a extracção. Mano, o nome tá aí, mano. Não, os caras são uma criança, tio. Uma criança. Joga a granada nessa porra, vamos pra treta. Eu tô colocando o bagulho, mano. Tô dentro de mim, ó. Coloquei, velho. Eles estão rogue, eles estão rogue. Dá cover aí, Driss, dá a supression, dá a supression, dá a supression. Vai, agora ruxa neles. Vamos matar eles dos otários aí. Ai, ô. Fuck you, man. Kids, go to sleep. Forrest, cargo secuered. Forrest, cargo secuered. O que é isso? O que é isso? Asshole. We can hear you. A rogue agent has been neutralized. Eu roubei, eu matei o cara Eu que matei o cara Você já tem já Chama outro, chama outro Eu quero ir Eu já chamei já Nossa eu tenho 50 tiros Agora que eu vi Vamos matar esse cara aqui Ele tem uma bolsa, Drizzy Cadê? Mas vai ficar rogue, mano Não vale a pena não Atira nele se ficar rogue Ele vai ficar rogue por atirar em vocês Se atira nele, eu tiro nele Aí todo mundo pode atirar Não, o foda é que os caras estiverem através da parede É muito ruim ficar rogue Nossa senhora É, deve ter maior item em boss também Ninguém tem item em boss Não vale a pena não Caralho, caralho, caralho Eles estão nível oito Eles estão nível oito Eles estão nível oito Se der a pula aqui Segura ai Stério, consegui deitar mais um aqui Tô indo ai Morreu? Não, vale morrer Mas não tem QA Stério sem educação Ai ai O meu microfone tá desativado Eu tenho o loot agora mano Tenho 3 armas O A Stério tá muito cheio mano Chegou, chegou, chegou Vamos treinar rápido essa porra ai Tô indo para os caras Comencem cargo Retriever Ah porra que hora pra bugar filha da punta Ah não velho é sério Ah toma no cu na moral É 4 só mano Não, mas tinha um slot ainda E não deixou eu colocar Toma no cu Ó tem mais um NPC aqui Nossa, tô matando horrores Ele NPC eu tô de branco Ah Ai caralho É aqui já era GG mano Vamos, vamos pra outra concentração ai Ver se a gente tem alguma treta Merda que eu tô com 6 mano Ah não, eu tô com 2 só Eu tô com mais Ah, eu tô com isso ai tem bosta Tô com um colete bonzinho Ó o Panetone tá aqui na sala mano Cadê? Ele tá aqui na sala Ele tá lá perto do, do, do post office lá Aperta aí que você vai ver lá friend Deixa eu chamar ele aqui no test Ele nem tá aqui no test Caralho Mandar um Puta do seu celular pra mandar o ats pra ele Que merda Vou mandar aqui Manda ai Não, estão todos aqui no servidor Tá, dá com ouvir ai mano Mas, mas, mas Eita Alguém chamou, Drizzy Fica no lugar de escondidinho ai, show Agent, I am inbound on your position Vou chamar o helicóptero e vai vir player pra cá Eu preciso ir naquela safe room lá velho Tá sem munição A minha tá acabando também Eu tenho 30 Fala de sniper Ó Podia atirar na casa esse maluco aqui ó Bang Bang, bang O solider aqui Ó, tem uma exploration área lá Com treta hein Bora lá LPC aqui Caralho velho O bagulho subiu Puta que pariu Surgeu do nada Tio Nossa Depois tem azul já Vai atirando Ai, como eu adoro com esse jogo buga Na moral Agente, I am inbound on your position Caralho velho Iiii Group gun bro Fodeu Drizzy vai morrer Drizzy Drizzy vai morrer 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 Hey man Me escondi, me escondi Accidently rogue Desa puta, não perde a chance né velho Olha os caras vindo, olha os caras vindo ai Caralho Não pode dar esse mole ai De ficar dando miss click Porra Matei, matei Remenda o chute Miss click Vai atirar Puta, da onde que me derrubou mano Caralho, que que me matou velho Ah, eu também morri do nada aqui Nossa, eu perdi uma chave Puta que pariu Perdi um tênis e uma chave Perdi um colete mano Puta, perdi uma chave também mano Caralho, de onde a gente tinha essa chave tio? É, de algum drop que a gente pegou dos caras ai Oh, mas eu morri num pico escondido mano Se pata pra recuperar essa porra Eu vou tentar recuperar Não, o cara já pegou meu loot ali O cara já pegou Não, mas o meu ta no lugar escondido Mas fica a bandeirinha Fica a bandeirinha Mas tá no meio do estacionamento mano Tá no meio assim Tá preso no estacionamento, tá ligado? Vamo, vamo, não Vamo lá em cima comer esses caras Pegar os itens velho Vamo, vamo, vai Foda-se ficar rogue mesmo Foda-se É que foda que eles já vão ter extraídos já Ó, só lembra de encher o stash ai Quando spawnar Peguei E corre agora Só corre Nossa, gravente Deixa eu Ai eu vou nessa gente Eu dou Vai lá mano, eu vou daqui a pouco Falou isso também, estou aí Valeu mano, é nois Ó, mas os itens estão lá ainda mano Ó, um minuto pra chegar o bagulho da lei Pra chegar Eu tô metralhando já mano Foda-se rogue, quero os meus itens Ó, aí metralha, recupera os itens e sai dai velho Vamo fazer Extraction em outro pico Não, mas até a gente matar eles o bagulho chegou mano Peraí que eu tô indo por baixo aqui pra pegar meus itens que estão aqui em baixo ainda Dá pra recuperar Pô, eu vou por dentro Se quiser me meter Esse aqui tá sem itens Recuperei minhas paradas mano Não, não creio Ó, eles tão rogue, Dries Eles tão rogue velho É, eles atiraram em mim Eles atiraram em mim Ó, os pivets de novo Matei um, vou pegar o outro aqui Ó os outros fugindo, vamo lá, vamo lá, vamo lá начate часто tira Próximo Morrego, morreu A gente tá em cima da escada Da escada e morreu propulsion Tem dois, tem dois nesse cara agora Não, mas eles não são rogue, não. Olha o outro lá em cima, olha o rogue lá em cima, olha. Não tá colocando. Puta que pariu. Stashes. Ah, o meu Stash tá... Caralho, eu tô a dois Stracts sem espaço na porra do Stash. Não dá pra jogar, mano. Só se matar. Puta, mano. Eu vou perder muito item, brother. Vamos, vamos, vamos lá então, mano. Ah, é caralho, tio. Quer dizer, eu não tenho... Bom, eu vou lá, eu vou lá, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece seu like aí, que é nóis. Um beijo, foi!